Olha, gente que maravilha, olha aqui essas pedras, tudo umas pedras em cima de uma pedra grande aqui ó, olha, tudo legal, já bolando, se a gente der um empurrãozinho nela ela vai, né? Aqui, olha, são três pedras grandes aqui ó, olha, aqui, e duas aqui, olha a lindeza dessa, olha, olha aqui, essa parece uma cabeça de uma pessoa, olha, as três de uma vez aí, ó, essa aqui ó, é uma cabeça de uma pessoa escrita, olha, olha, puxa a venta do cara, ó, aquela redonda onda, parece a terra, muito legal. Tchau. 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 Tchau.